Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Farmácia, Atividade Cicatrizante dos Biofilmes Antimicrobianos, Vicente Laís Andrade Lima, Pibic Fapema, Orientadora, Professora Doutora Patrícia de Maria Silva Figueiredo, Departamento de Farmácia. Um dos grandes problemas e desafios de saúde pública é a resistência aos antimicrobianos. Dessa forma, a importância dos biofilmes bacterianos passou a ter destaque, em que realçaram que a formação de biofilmes e sua característica de resistência aos antimicrobianos são a causa de muitas infecções crônicas e persistentes. Além disso, outro fator de grande impacto é o uso de filmes plásticos de forma desenfriada, disponíveis em grandes quantidades, de baixo custo e com boas características mecânicas e de barreira. Em um processo dinâmico, a cicatrização é dividida em fase inflamatória, plorifelativa e remodelante, sendo essas interdependências superpostas. Os curativos geralmente podem ser tanto de forma biológica como sintética, sendo o biológico muito eficiente no processo de cicatrização, por promover uma regeneração tessidual e proteção contra micro-organismos. Dessa forma, essa pesquisa foi baseada no estudo da funcionalidade dos biofilmes em lesões da pele. O objetivo desse trabalho foi prevenir o crescimento bacteriano em lesões da pele humana. E os objetivos específicos foi realizar o controle de qualidade dos filmes biodegradáveis a serem confeccionados e detectar atividades cicatrizantes dos biofilmes confeccionados. A metodologia desse trabalho se baseou na produção dos filmes biodegradáveis, a avaliação da citotoxicidade celular dos extratos vegetais e os testes em vivo, em que para a habitação dos filmes foram utilizados a farinha, a mucilagem do quiabo e o amido, a partir da batata inglesa e da maizena baseados na técnica de creche com adaptação. Com base nos experimentos, observou-se que os filmes à base da farinha do quiabo e da mucilagem não obtiveram resultados satisfatórios. Por outro lado, os filmes derivados do amido de milho demonstraram resultados promissores de aspectos firmes e flexíveis, porém quebradiços, após retirado da placa de peca. Dentre as tentativas, o que mais evidenciou um resultado favorável esperado para dar continuidade às próximas etapas do projeto foi o obtido a partir do amido de milho retirado da batata inglesa de aspecto límpido, uniforme e flexível, no entanto, com desprendimento dificultoso, ocasionando desintegração do filme. Dando continuidade aos resultados, aí está o biofilme a partir do amido retirado da batata inglesa. Em razão das condições apresentadas, não foi possível dar continuidade às outras etapas do projeto, as quais são essenciais para testar a eficácia dos biofilmes antimicrobianos em lesões da pele para um processo cicatrizante. E por esse motivo, a pesquisa não foi finalizada e os testes foram inconclusivos. Como conclusão, os polímeros têm se mostrado cada vez mais eficazes em diversas utilizações, principalmente na terapia de quenteagem no tratamento de lesões de tecidos, por ter característica biodegradável, alta atividade biológica e baixa toxicidade. A metodologia utilizada para a obtenção de biofilme, através da extração do amido de batata, amido de milho, amido de soluvo e da mucilagem, da farinha do quiabo, foi inconclusivo e inviabilizado, devido à não obtenção dos biopolímeros de formas satisfatórias, que seriam importantes para a realização da efetividade em tecidos lesionados e a avaliação da atividade cicatrizante e antimicrobiana. E por fim, essas são as referências. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto